Deixa eu me trazer ainda no Olho Vivo de hoje uma boa notícia e nós queremos agradecer em nome de toda a nossa equipe que compõe a Rede Diário do Sertão. Na manhã de hoje nós recebemos duas moções de aplausos. Uma moção de aplauso, ambas na verdade, de autoria da vereadora Lea Silva. As moções foram aprovadas por unanimidade na Câmara Municipal de Cajazeiras. E nós queremos agradecer. Na manhã desta segunda-feira recebemos na sede da Rede Diário do Sertão duas moções de aplauso. A primeira, número 987, ela é um reconhecimento à atuação do profissional Moisés Caliel Conrado Nogueira, apresentador da TV Diário do Sertão. Esse voto de aplauso, apresentado no dia 8 de agosto, foi aprovado por unanimidade à propositura da vereadora Lea Silva, reconhecendo o trabalho de Caliel Conrado, que teve, inclusive, sua atuação, reconhecida pelo escritor Paulo Coelho, pelo escritor Paulo Coelho, que o parabenizou e elogiou pela sua excelência como entrevistador. A sua brilhante entrevista com a artista plástica e escultora Cristina Oiticica, esposa do escritor Paulo Coelho, transmitida pela TV Diário do Sertão, sem dúvidas, foi primorosa e mereceu o honroso elogio de um dos mais requisitados escritores do país, um dos maiores escritores do Brasil e um dos mais conhecidos e lidos em todo o mundo, o inigualável Paulo Coelho. Por ser de inteira justiça, todos que fazem o poder legislativo cajazeirense, através deste ato, reconhecem e aprovam com o avô a homenagem. Essa moção de aplauso ao companheiro Caliel Conrado. A outra moção de aplauso, número 988, ela foi apresentada ao portal de notícias Diário do Sertão. A vereadora traz no seu ofício. Tenho a grata satisfação de comunicar que no dia 8 de agosto de 21 e 23 foi aprovada, em sessão plenária desta Casa Legislativa, propositura de autoria da vereadora Léa Silva, solicitando a consignação em ata dos nossos trabalhos e comunicação oficial de votos de aplauso a todos que fazem o excelente portal de notícias Diário do Sertão pela festa Os Melhores do Ano, realizada no dia 5 de agosto. Todos que participaram na realização do evento memorável, recebam esta homenagem dos que fazem o poder legislativo cajazeirense. Sendo o que temos para o momento, aproveito o ensejo para renovar palavras de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Lamarck Barros Campos de Souza, vice-presidente. Os dois ofícios são assinados pelo vereador Lamarck Barros Campos de Souza, vice-presidente da Câmara Municipal. As duas moções de aplauso foram de autoria da vereadora Léa Silva, a quem agradecemos em nome de toda a equipe da Rede Diário do Sertão.